Olá, o presidente Michel Temer participou em São Paulo da cerimônia de entrega do prêmio Brasileiros do Ano. A solenidade homenageou personalidades da política, dos negócios, da cultura e do esporte que mais se destacaram em 2017. Entre os escolhidos, nomes como do juiz Sérgio Moro e do ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Vamos agora acompanhar o discurso do presidente Temer durante o evento. A primeira ideia é que será um discurso quilométrico e será uma espécie de prestação de contas do governo. E aqui, em face dessa solenidade extraordinária, com discursos de uma suavidade excepcional, eu mesmo me pergunto, será que vale a pena dizer aqui que num prazo de um ano e meio, não estou falando de um governo de quatro anos ou de oito anos, será que vale a pena relatar tudo o que foi feito ao longo desses 18 meses? O Meirelles já deu um brevíssimo panorama do que foi feito ao longo desse período. Desde a inflação que caiu, desde os juros que caíram, desde as reformas que foram feitas e agora, como fundamental, valeria a pena eu dizer uma palavra sobre isso, a reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios, porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência e é preciso, naturalmente, eliminar certos preconceitos e certas notícias equivocadas. Por exemplo, a de que a a idade mínima é de 65 anos, para o homem 63, para as mulheres e que amanhã, a partir de amanhã, já se daria a exigência dos 65 anos. Valeria a pena, talvez, eu dizer que na verdade hoje se aposenta o homem com 55 anos e a mulher com 53, e que ao longo de 20 anos é que se vai atingir a idade limite de 60 anos, eu pessoalmente acho que não vale a pena tratar desses temas, em face dos discursos aqui proferidos, em face de solenidades, Caco, que eu acompanho desde o primeiro deles. Creio que há 15 anos atrás, quando seu pai instituiu este prêmio, eu vejo que a revista Isto É, Isto É Dinheiro, a Editora 3, tem esta capacidade extraordinária de amalgamar os mais variados setores da nacionalidade, tanto que um aqui não diz respeito ao outro. Foram colhidos vários setores da sociedade, outras pessoas se destacaram e muito adequadamente vieram a receber o seu prêmio. Portanto, eu aqui só devo dizer o seguinte, Caco, e prezados amigos a quem cumprimento a todos. Eu quero, em primeiro lugar, esta é uma palavra protocolar indispensável, cumprimentar a todos aqueles que hoje foram agraciados, o que tornam-se duplamente brasileiros, brasileiros na origem e brasileiros pela concessão do título maior que aqui foi dito. Eu não posso conceder o título de brasileiro do ano a ninguém. Gostaria de concedê-lo, Caco, ao seu pai, como brasileiro do ano e brasileiro da eternidade. Mas como não posso fazê-lo, o que eu quero me comprometer com este público extremamente carinhoso é que eu tenho a competência de conferir a medalha de mérito cultural e educacional, mesmo de maneira póstuma, à aqueles brasileiros que honraram o nosso país. Eu a concederei, a partir de amanhã, por ato próprio da presidência da República, a Domingos, ao Jugarai. Meu cumprimento a todos.